Joga a mão pro alto, que os maloqueiros veio pra tomar de assalto Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, que os maloqueiros veio pra tomar de assalto Joga a mão pro alto, joga assim e não deixa pra baixo Mas pode deixar que o reféu é capacho Já joga ele no pé, domina no peito e vou chutar no ângulo Pois é, pirâmide perdida e igual retângulo Que não faz parte do que eu tô falando Mas tudo bem, sem nexo, é só o que você vai tá mandando Ele manda os rimas fracas, ele só grita alto Pelo visto tá no alto, pra descer do salto Danada, se tem que gritar, não tem muito a dizer Mas tem muito a ouvir, eu tenho muito a aprender Mas se bem que você só fica de blá 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 Tudo bem, eu vou dizer enquanto você só vai falar E aí, reféu, bota ele Cê não vai falar o que eu não vou dizer A sua concordância, cê tem muito pra aprender Só que agora eu vou seguir no bem no free E tudo que eu escutar não vai valer um terço do que eu quero ouvir Então, olha só, sem hipocrisia Três ponta com retângulo, erro na geometria Isso você não deu, então vou te dizer Isso daqui é pirâmide, estilo Rinodê Aê, então eu falo pra esse mano Chegou tudo arrumado, Rinodê Era engano, então não pensa agora que eu vou mandar depois Eu te mando essa rima agora e depois cê manda pra mais dois Ah, moleque, tá bom, gado, gado, gado A barulho parece bater, pique, banque E o reféu Jurados, três, dois, um 1 a 0, reféu Recabeça, filho E vem com nós daquele pique mau ponto, mau ponto Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Eu falei de Rinodé pra esse boroca Que Rinodé o sistema lembra muito Igualzinho a sua sofoca Cê fala ó pra um, o outro entendeu bem Respondeu seu pra pessoa que o outro te citou E o papo vai rolando pra todo mundo que ouviu História é big mic igual telefone sem fio É um papo que passadinho no final tá diferente Isso demonstra agora que o seu poder tá ausente E tão independente que eu detesto Não é questão de empréstimo Mas pra bater nem você eu presto É isso mesmo que eu vou te explicar Não é questão de presta, eu não te empresto Pro serpestado estimular Aê, será que o Papo Alto tem agora? Papo Alto, Papo Alto! Uou, 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 uou Tá rindo, portando só minhas eco, entendeu? E pra você não dá ficar na bed Já que eu arranco seu sangue, vai comprar uma eco-red Já era, enquanto agora eu vou te matando Desculpa, agora eu tô desconcertando Olha só, ele diz que é trabalhador até e vive em paz Mas tem quem paga de não fofoqueiro, ele tá sabendo até demais Terceiro! 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 É isso, jurados Três, dois, um Terceiro! Terceiro round na casa, faz barulho, o que é terceiro round? É isso, certo? Quem começa? Repel, começa esse terceiro round Mano, levanta a mão aí geral Levanta aí, levanta Vai começar de você Levanta a mão, levanta a mão aí familiar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Então falando de perfume, eu vou assim Perfume falso, e eu sou contra esse tipo ruim Vê se você pegou, que eu vou falar pra tu Cê é mais falsificado que contra tipo do John Chu Falsificado pra isso tem um dinheiro legal O perfume é falso, só que a essência é original Tá certo? A sua é só cópia, cê não tem Por isso acha que é original, mas não fala de sem Não é isso não, essencial eu vou no free Não existe MC zoado, só os que não conhecem Jequiti Aê, então é um adianto, essência real Tentar pra brincando na fábrica do Silvio Santos Do Silvio Santos que canta a TV nacional Ele dá Jequiti rima rápido igual comercial Mas tudo bem, olha só o que aconteceu Se eu ficar olhando é o Jequiti, passou boom, acabou Acabou, pode pá Porque pra mim cê tá sem visão, um Jequiti de Jatobá Então, cê tá ligado? Agora eu vou falar Cê afogou em mais alto do país, Jequiti marca Grita menos e melhor, exerce seu trabalho Jatobá madeira, e você é falso pra Carvalho Por isso que eu vou fazendo aqui, olha no ataque Fecha com os Carvalho, família ou vale o pinaco Então fecha com Carvalho, então é o dilema E você com Eucalipto na banda da Joelma Aê, então é assim que não se viu Você não é a Joelma e o Chimbinha te traiu Prefiro ouvir a Joelma que você é motédio Joelma, Chimbinha é ele otário que o cantor caiu do prédio É certo, mas tudo bem, olha na moral O sertanejo é melhor que ele, um dos lados cultural Palmas nessa batalha Vamos lá Barulho para as rimas de Reféu Big Mike Tá parecido, depois vai volta aí 3, 2, 1 Vixe, maria em vocês, men, hein Jurado, cada um lutou em um Vamos lá Mãos pro Reféu Quem gostou das rimas do Reféu Mãos pro Big Mike Vamos contar Por justiça mesmo, velho Vamos lá Mãos pro Reféu Quem gostou das rimas do Reféu Vamos lá 55 para o Reféu 55 para o Reféu Mãos pro Big Mike Quem gostou do Big Mike Vamos lá 42 Reféu Reféu Próxima fase Palmas pro Big Mike Quebrada Vamos lá De 1 a 4 Mãos pro Reféu Mãos pro Reféu